Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Patrícia Marques, hoje a gente vai fazer um vídeo maravilhoso, espero que vocês gostem e desde já, antes de eu falar a receitinha, vocês deixem o like de vocês, por favor, deixem o like pra mim, se inscrevam no canal e ative o sininho de notificações. No vídeo de hoje, meus amores, o que vamos fazer? Pão com pedacinho do céu, tá bom? Por que pedacinho do céu? Porque é um pão, gente, é um pão do céu mesmo, simplesmente com água, açúcar, sal, fermento e trigo, somente. Aí você pode colocar melhorador de farinha, você pode colocar margarina se você quiser e aí você vai acrescentando as demais coisas, mas nesse vídeo não vai nem ovo e nem leite, olha só como que Deus é tão maravilhoso. Bora lá começar? Meus amores, se vocês gostarem dessa receitinha, que é com um pedacinho do céu, deixa aqui nos comentários, comenta bastante, meus amores, que eu vou trazer mais receitinhas pra vocês. Bora lá? Meus amores, no vídeo de hoje é muito facinho essa receita, então bora lá começar, tá bom? O que eu vou fazer? Primeira coisa de tudo, eu tenho aqui a minha balancinha, tá bom? Eu vou pesar aqui 30 gramas de fermento fresco, se você for usar o seco, você vai usar 10 gramas somente, tá? 30 gramas. Patrícia, tem que fazer esponja sim? É bom fazer esponja, porque a esponja, ela traz uma leveza no seu pão, tá? Então sempre faz a esponja. Se for usar o fermento seco, 10 gramas, ok? Aqui, gente, eu tenho aqui 30 gramas de fermento seco, você pode colocar, gente, ó, 100 ml de água, você vai dar uma mexidinha, vai dissolver, e com o fermento seco é a mesma coisa, tá bom? Sempre indico pra vocês fazer a esponja, tá? Aí aqui, ó, eu vou colocar 1, 2 colheres de trigo e você vai mexer. Não tem necessidade de colocar açúcar, tá? Vamos deixar aqui ativar um pouquinho, essa é a nossa esponja, tá bom? Você pode deixar ela uns 10 minutinhos, ou se ela, se ela crescer bem rápido, tiver bem calor aí, não tem problema também, você pode fazer antes, tá? E você pode hidratar ela também, deixa alguns minutinhos que não tem problema. Meus amores, já fiz a esponja, aqui, ó, eu fiz a esponja com a mesma quantidade da água, que é 500 ml, não é 500 ml mais pra esponja não, com a 500 ml você tira um pouco pra fazer a esponja. Então aqui, ó, a minha água está morna, não fria, tá bom? Uma 50 ml de óleo, você pode usar banha também. Vou estar utilizando uma colher de sopa de margarina, uma colher de chá de sal, tá? Eu vou estar utilizando, tá? O açúcar. O açúcar é 3 colheres de sopa, ou meio copo, tá? Eu tô usando um copo de requeijão, tá? Ou você usa metade, ou você vai usar 3 colheres de sopa bem cheia. Tenho aqui a minha esponja, que ela já tá ativando, tá bom? Ó, não vou esperar os 15 minutinhos, nem 10 minutinhos, mas eu vou colocar, vou mexer aqui, tá? Mexer tudo, ó, ela já hidratou, tá? Tá ativando, tá? Vocês podem fazer assim também, se vocês quiserem. Ó, vou dar uma mexidinha, tá? Pra 500 ml de água, vocês vão usar aproximadamente 1 kg de farinha. Olha, já tenho a minha farinha aqui, vocês usam a farinha que vocês desejar, tá bom? É muito rapidinho pra fazer esse pão, ele fica uma delícia. O segredo é a esponja, a qualidade da farinha e sovar, tá? Então eu vou colocando aos poucos e vou mexendo. Esse, essa quantidade aqui, dá pra dois pães, tá bom? Ó, lembrando que você pode fazer com essa massa sonho, você pode fazer diversas coisas, tá? Essa massa, ela é uma massa, é, é, super leve, maravilhosa, que você pode fazer tanto doce, quanto salgada recheada, que ela fica muito boa, tá? Vou tirar aqui, ó. E vou começar a sovar minha massa. E vou colocando a farinha aos poucos, tá bom? Meus amores, se vocês estão gostando desse vídeo, deixe o like de vocês, ative o sininho de notificações pra vocês estarem por dentro de todos os vídeos e compartilha, compartilha com os amigos, no Facebook, no Youtube, onde vocês estão no Instagram, ó. Venho aqui, ó, a massa é muito cheirosa, tá bom? O segredo agora é sovar. Ó, vai sovando a massa, pra você que nunca fez pão na vida, pega essa receitinha, lembrando que a receitinha vai estar na descrição do vídeo, tá bom? Vamos colocando aos poucos, pra massa não ficar dura, porém eu preciso de uma massa leve. Tá virada a câmera para a massa só pra vocês entenderem como que faz passo a passo, ok? E bem lisinha, tá? Então você vai fazendo assim, ó. Tchau. 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 Gente, tá? Vamos sovar? Ó, gente. Tá vendo? Tá quase dando ponto já, tá? Ó, vou sovar mais um pouco. Foi Gente, ó, já sovei ela Tá lisinho, ó, fofinha Eu poderia deixar ela descansando, tá? Ou você também pode pesar ela Cortar e deixar ela crescer na forma Pra depois colocar pra assar Tá bom? Ó, essa daqui, 700 840 Ó, tira mais um pouquinho Agora sim, já deu Tá? Ó Esse pão aqui, gente Eu vou usar ele pra fazer bolo salgado, tá? Ó, eu vou jogar aqui Aqui, ó Colocar a farinha Tá bom? Eu não tenho cilindro, tá, gente? Então Venho aqui, ó E vou abrir aqui A minha Vocês podem fazer assim também Ó, vai abrindo aqui, ó Como se fosse um cilindro mesmo Tá vendo? Ó Ó, quem quiser deixar ela assim Pode deixar, não tem problema, tá? Ó Vou pegar uma faquinha Essa parte de baixo aqui É sempre para baixo Se você deixar assim Quando o pão crescer Ele vai abrir essa parte Então é sempre virado Para baixo Aí eu venho aqui E faço esses detalhes assim, ó Com a faca Que ele fica muito lindo Tá bom? Ó Ó Aqui mesma coisa Sempre colocar a farinha Lembrando que eu coloquei Um quilo de farinha aqui Que foi na massa Lembra que eu falei Que não vai tudo? Pode ser que vá Pode ser que não, né? Porque cada pessoa Usa um tipo de farinha Ó Você pode vir aqui, ó Tá vendo? Essa parte para baixo Aí, ó Olha aqui, pessoal Aí vocês vêm aqui assim, ó E coloca aqui dentro Deu dois pão de oitocentos E pouquinhas gramas Vou deixar ele crescer Assim que ele crescer Tá bom? Eu volto com vocês Para mostrar como Como ele vai para o forno Tá? É... Depois de crescido Meus amores Já estou de volta O nosso pão já cresceu Ó Vou mostrar para vocês Tá? Ó De pertinho Ele está leve Tá? Então agora Nesse momento Ele vai para o forno A 180 graus Sempre que vocês Fazerem pães Tá bom? Ou bolos Sempre coloca 180 graus Tá? Pode deixar esquentar Dez minutinhos antes Ou colocar na mesma hora Para assar Porque o que acontece? O seu pão Ele vai crescer Ele vai ficar leve Ele vai até descansar Dentro do forno E ele vai assar Adequadamente Se você colocar no forno Muito alto Ele vai assar Vai ficar lindo Mas ele vai ficar cru por dentro Tá bom? Então você Que for fazer esse pão aqui Pega essa dica Que eu deixei para vocês Tá bom? Um grande beijo Meus amores E fica com Deus Tchau Tchau Tchau